e o que conquistou. Qual a sua opinião sobre Sebastian Vettel e a carreira dele? Diz aí. E a principal disso no vídeo de hoje é para aquela galera que gosta de uma teoria de inspiração. A FIA tem feito uma certa reformulação que começou lá com o Michael Massey, depois de Abu Dhabi. O secretário-geral da FIA, o Peter Bayer, também foi deixado de lado no seu cargo e tivemos agora uma renúncia argentina de Gwen Borsier, acredito que seja assim que se fala, que era chefe de operações da FIA.